Com a diminuição da procura, mais uma unidade básica de saúde deixou de ser exclusiva para casos de dengue em Londrina. Nesta segunda, o Silvano Brito tem as informações para a gente. Silvano, qual é a unidade que voltou a atender o público geral agora? Dessa vez a UBS do Maria Cecília, do conjunto Maria Cecília. Essa é uma das cinco unidades que estavam com atendimento exclusivo para dengue. Mas agora, então, uma reorganização da rede de atendimento em Londrina com essa diminuição gradativa da procura por pessoas com dengue nessas unidades. Então, a UBS do Maria Cecília retomou esse atendimento a toda a população após a Secretaria Municipal de Saúde constatar essa diminuição da procura de pacientes por causa da dengue. E na semana passada, as unidades básicas de saúde do Jardim Ideal e do Jardim Ouro Branco, que também eram exclusivas, deixaram de ter esse atendimento exclusivo para atendimento total à população. Então, são três unidades dessas cinco até agora. O município vai avaliar se fará o mesmo com as unidades do Santiago e do Vivi Xavier, que continuam atendendo os casos suspeitos e confirmados da doença, junto com a UPA do Jardim Sabará. Só para a gente ter uma ideia, no último boletim divulgado na quinta pelo município, Londrina tinha quase 51 mil notificações, mais de 17 mil casos confirmados e 22 mortes pela dengue. Os números devem ainda continuar altos, isso por conta daqueles números represados, daqueles casos represados, que ainda não foram os exames liberados, né? Então, esses casos devem continuar altos. Agora, é importante que com o frio, esses índices devem cair bastante, né? As infecções, as pessoas doentes com a dengue, porque o mosquito, ele se recolhe. Mas o ovinho dele, ele está lá, está depositando. E agora é em água suja, água limpa, água parada, água corrente, está lá. Se não cuidar agora, ano que vem, a hora que esquentar ainda esse ano, Cid, a gente já deve ter aí casos fortes de dengue, a exemplo do que foi essa fase que a gente viveu, que foi brutal, aí o número de pessoas doentes e o número de mortes na nossa cidade.